A Isabelinha, que não sabe fritar um ovo, já fez. Para ti também, mamãe. Já chegaram? E se a filmar não podes mexer muito, hein? Não, então. Se não andar sem a televisão e depois dar de outro tempo. Está bem, está bem. Isto tem zoom mas assim ainda. Mas não, esqueci. Bimba? Estou a cozinhar. Para bimba? Tenho aqui uma bimba e estou aqui a experimentar. Estou a fazer maionese. Já fiz maionese, já fiz brigadeiro, já fiz cheesecake. Já fiz brigadeiro, cheesecake. Ela não me dá vazão. O que é que tu queres? Sal. Sal, grosso ou fino? Grosso ou fino? Estou meto em sal, acho que está. Beijinhos, chama lá para o papá. Grosso ou fino? Eu sei. A bimba diz. A bimba não diz. O que está a fazer? Maionese, para isto. É fino.